Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo de looks reais da semana, onde eu mostro todos os looks que eu uso no cotidiano. Esse vídeo é bem legal, bem descontraído, mas antes de começar o vídeo, vai me seguir no Instagram, eu vou deixar aqui. Se inscreve no canal se não for inscrito, dá o joinha e vem conferir o vídeo. Bom gente, hoje é domingo, mas estou de férias, então pra mim é praticamente sábado. E vou sair, vou num pub, vou mostrar meu look pra vocês. Bom gente, vou no pub e vou deste jeito. Eu estou com esse body de camelô. É body de camelô, gente. Eu gosto de usar ele assim, com coisa grossa, assim, em cima, pra dar uma quebrada, né? Então ele é tipo uma lingerie. E aí eu joguei essa jaqueta de couro, não é couro, né? Fake, da Primark em cima. Minha calça da Zara. Só não sei se eu ponho um cinto, estou em dúvida. E eu coloquei a botinha da C&A no pé. Aí fica bem legal. Não sei se eu vou pôr um cinto, mas eu acho que eu vou assim mesmo. Gostei. Esse é meu look. Eu não tava sabendo se eu colocava um body de manga comprida, porque tá frio. Mas também no lugar tá calor e eu pretendo ficar assim dentro, né? Então vai ficar assim. Este é o look de hoje. Até daqui a pouco. Boa tarde, gente. Segunda tarde estou indo treinar. Decidi mostrar um lookinho de academia, porque faz tempo que eu não mostro. E é o de sempre, praticamente. Só o tênis que mudou. Top é da Anna Hickman. A calça é da Renner. Essas calças também, gente, você encontra em qualquer lugar parecida. Aí eu coloquei em cima, que tá meio frio o meu calor, mas eu vou ficar morrendo de calor. Não liguem a gritaria. É uma blusinha da C&A. Tá vendo? Ela é meio de peludinho furado. E o tênis da Nike, que já tá tudo sujo. Parabéns pra mim, eu preciso lavar. E a coragem pra lavar. Eu andei na terra, né, gente, com ele. E esse é meu look de academia. Até mais. Boa tarde, gente. Hoje é terça-feira. Tô indo no shopping gravar looks no promovador. Voltando aí de férias, porque vocês estão me pedindo bastante, então eu vou. E esse é meu lookinho. Eu não sei se eu gostei muito da calça. Com esse top, enfim. O top é da Beauty Bag, é um cropped. Ai, gente, é lindo. Eu usei com a saia rosa. Eu acho que ficou mais bonito. Agora eu não sei se eu coloco a saia. Bom, vocês já vão ver se eu trocar. A calça é a da Renner, que é uma clochard jeans. E o tênis da Primark. Já estou viciada. Só tô em dúvida. É que se eu colocar a saia, vai ficar muito menininha. E eu queria mais... Mais assim, sabe? Menos... Aí eu prendi meu cabelo aqui. Faz tempo que eu não uso aplica. Eu falei, ah, hoje eu vou dar uma brincada. Só dei uma prendidinha, só de... Pra dar uma brincadinha. Ah, mas eu acho que eu gostei, assim, ó. É isso. Acho que eu vou assim. Até daqui a pouco. Boa tarde, gente. Hoje é quarta. Calactina tá aqui. Calactina dá oi. Meu último dia de férias. Tá ok, né, Zinhos? Deixa eu mostrar meu lookinho. Eu tô indo almoçar com a... A Bia voltou de Londres hoje. Eu tô indo almoçar com ela e com a Aline. E a porta abriu sozinha. Este é meu lookinho. Estou inspirada em Londres hoje. Croppedzinho da Forever. Forever 21. Forever 21. Calça da Renner que todo mundo pira, todo mundo ama, todo mundo gosta. Comprem essa calça. Eu já usei ela 400 mil vezes em todos os lugares. Tanto na Nights quanto pra trabalhar e agora pra sair casualzinha, ó. Dobrou a calça. Pôs um tênisinho branco. Já era. Tênisinho da Primark. Gente, eu amei esse tênis também. 8 libras. Melhor compra do mundo. Vou colocar uma jaqueta em cima. Peraí. Pus essa jaqueta da Renner em cima. Olha como o lookinho ficou super, super casual. Vou te mostrar as costas da jaqueta. Ai, gente. Eu amo usar essa calça vermelha com jaqueta com tons vermelhos. Fica bem legal. E esse é o meu look de hoje. Calactina vai... Calactina e Albi Boco. Gente, não reparem a zona do meu quarto. Albinho! Cadê meninão? Cadê meninão lindo? A Calactina fica com ciúme. A Calactina também é linda. Todo mundo é lindo. Todo mundo. Bom dia, gente. Hoje é quinta-feira, seis e meia da manhã. Estou voltando ao escritório. E esse é o meu look de hoje. Eu vou usar a mesma calça que ontem? Sim. Por quê? Porque ela tá limpa. Então, eu vou usar. Essa camisa é da China. Tá? De um site chinês que eu nem sei qual é, mas... A calça da Renner. Maravilhosa. Viu como dá pra usar a social? Camisa, calça e... O escarpão, que é da Capodártica, é hiper, super confortável, apesar de ser altão. Isso que é bom, né, gente? Usar roupa assim, tanto social quanto casual. E tá ao máximo. Esse é meu look de hoje. Até daqui a pouco. Dá pra ouvir, gente, a música clássica? Não sei quem tá ouvindo. Gente, quinta-feira à noite, vou no cineminha, né? Por quê? Porque eu vou repetir o filme que eu assisti do Quentin Tarantino, que eu amo. E eu escolhi um lookinho bem basiquete. Esta blusinha maravilhosa, que eu nunca usei, eu comprei e nunca usei, é da C&A. Tem um coisinho dourado aqui, um coraçãozinho bem dourado. Uma graça, né, gente? Ó, eu tinha esquecido dela. O pessoal compra as coisas e esquece, né? Tá certa, certíssima eu. Calça da Beauty Bag, que, gente... Isso é uma calça de cinema, ó. Você deitar, sentar, ficar confortável, levantar as pernas. Suede, vinho. Amo. Meu tênizinho da Primark. Que eu falei que eu tô viciada. E não é pra menos, né, gente? Olha como fica fofo. E eu vou pôr uma jaqueta em cima pra não passar praça. Pra não passar frio, peraí. Gente, eu cheguei em São Paulo, da viagem, e eu lavei essa jaqueta. Porque, né, a coitada pegou chuva, frio, vento, calor, tudo. Ela tá meio durinha. Mas eu coloquei a minha jaqueta do Gans. E o lookinho ficou esse. Ai, que fofo. Pra um cineminha com as amigas. Vou mostrar as costas. Aí as costas do look pra vocês. Gente, quem já assistiu o filme do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, comenta aí. Eu sou apaixonada pelo Tarantino e eu amei esse filme. Brad Pitt. Cara, o Brad Pitt tem 55 anos e, meu Deus, O Leonardo DiCaprio é maravilhoso, mas o Brad Pitt, que homem. Que homão. Eu gosto mais dele agora do que antigamente. E é isso, gente. O filme é maravilhoso. Deixa aí se vocês assistiram. Até daqui a pouco. Boa tarde, meu povo e minha pova do meu canal. Ah! Doeu. Não liguem para a bagunça. Estamos aqui, plenas, nessa sexta-feira à tarde. Aí, antes que falem, ah, você não trabalha de sexta-feira. Eu trabalho. Só que minha sexta-feira é curta. Então, eu paro de trabalhar uma da tarde. Às vezes, eu faço algumas coisas por telefone. Às vezes, não tem nada. Então, beleza. Porque eu compenso essa sexta-feira. Então, eu trabalho a mais durante a semana. Para sexta-feira à tarde eu não trabalhar. Várias empresas fazem isso. E é maravilhoso. Então, vamos voltar. Sexta-feira à tarde. Tô indo fazer a unha. E tá calor, graças a Deus. Ai, gente. Eu amo calor. Estou com este lookinho. Calor assim. Vinte e poucos graus. Não de quarenta. É o mesmo look que eu usei no Coliseu. Esse croppedzinho maravilhoso. É da Beauty Bag. A calça da C&A. Eu acho que ficou muito preto com vermelho. Preto e branco com vermelho. Ficou massa, hein? Tô de rasteirinha porque eu vou pintar o pé. Só vou pintar. Rasteirinha da Mundial. Ela some no pé. Tá vendo? Então, a pantacor não corta muito a perna. E este é meu lookinho de hoje. Lavei o cabelo, fiz um babyliss. E é isso. Eu vou viajar hoje. Então, fiquem aí. Aquela pessoa que não viaja, né? Tô muito viajada. Até daqui a pouco pra eu mostrar o meu look pra vocês. Oi! Hello, hello! Sexta-feira, gente. E eu estou indo viajar para um sítio com os amigos. Este é meu lookinho de viagem. Coloquei a blusinha que eu pus ontem. Da C&A. A calça é da Yukon. Bem justinha. E o tenizinho da Primark. Vou pôr uma jaqueta em cima, peraí. Aí, gente, eu tô só indo com essa jaqueta, mas tá um calor. Um calor. Mas eu vou levar essa jaqueta, né? Vai que. E este é meu look de viagem. Minha mala tá lá. E até a viagem. Gente, o que aconteceu? Não filmei na viagem. Viajei e não filmei. Por quê? Não tinha espelho de corpo. Aí eu acabei não filmando. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um joinha. Se inscrevam no canal, se não for inscritos. No próximo vídeo eu vou colocar uns looks mais legais aí. Mais de... Mais social. Então fiquem ligadinhos aí. Toda segunda-feira, às 18 horas, sai o vídeo de looks reais da semana. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Fala tchau, Calactina. Fala tchau, meu amor. Fala tchau. Fala tchau. Ela tá cheirando o amigo dela. Que é o casaco de pelo igual ela. Tchau. Fala tchau pra todo mundo. Fala tchau. Fala tchau. Fala tchau.